Eu estou aqui com um cachorro do Pastor Delma Maria Noz E nós estamos treinando ela, que é uma fêmea Eu tenho quatro Maria Noz pequenos Tenho dois machos e duas fêmeas E a mãe deles, que é a Reba, que é maiorzinho Eles são marrozinhos, tá vendo? E hoje a gente vai fazer um treinamento com ele Que hoje é um six Um dos primeiros treinamentos Então já vai deixando seu like e se inscrever no canal E a gente já vai começar e vou te ensinar como fazer um treino ótimo para os seus cachorros Para os seus cachorros, dois, para os seus cachorros Six Tu viu que ela deu sintoma, foi? Ela já está craque nisso No começo você tem que fazer isso com o cachorro Pega ele aqui e joga a frente E se você joga a sua mão para trás assim, entendeu? Se ela sentar, tu premia com o prêmio Que é esse aqui, ó Que quando tu clica assim, ó Ela já sabe que vai receber a recompensa Aí você faz isso e já dá a ração vindo imediatamente E hoje a gente vai fazer o treino e dar a recompensa e tipo, alegrar ela Tipo assim, a garota é muito bem Para o treino não ser chato e ser feliz E ela sempre vai querer fazer treino E é isso, vamos fazer aqui os treinos para vocês e aprenderem Hoje a aula é só de Six, tá? Depois a segunda aula vai ser um dupla Six Muito bem, garota Super, muito bem Muito bem, né? Muito bem, né? Bota ela para cheirar Isso é bom É que você quer Six Muito bem, garota Muito bem Aqui, ó Frost Não tem nada, né? Frost, tá, rapaz? Eu vou botar um nome Eu vou fazer um vídeo Falando quais os cachorros, né? Que nasceu doze cachorros Morreu três cachorros Três cachorros? Acho que é três cachorros que morreu Uma, duas, três Foi três Sobrou nove Aí uns nove foi embora quatro E a gente deu um para o amigo que a gente já tinha prometido E é esse, né? Esses negócios Eu acho que ou dois ou um vai para a minha chácara que eu tenho Meu pai tem Aí acho que vai levar, né? Aqui Six Nove Tem melhor, certinho Então Não pode deixar eles botarem a mão Tipo essa daqui, tá vendo? Tá botando a mão Não deixa Six Não Tremendo Bota a mão assim para ela Não botar a mão Porque senão a gente não dá recompensa, entendeu? E se por exemplo Ela não fez algo que era para fazer E já E não sentou E você dá recompensa sem fazer Sem ela ter Fazer alguma coisa para ganhar Não pode Não pode Só no final Quando você terminou Sem sobrar um recheio Você não quer fazer mais É espalha no chão Antes de espalhar no chão Você joga assim Fala procura Entendeu? E ela vai Comendo, comendo Chega Procurando A Devo A Devo O menino O menino ensinou Eu acho E E ela procura Quando fala assim Procura Ela acha a bolinha e tal Entendeu? Eu vou vender Mais alguns aqui Já está ficando longo Com certeza Não Não vou deixar Pegar tua mão Aqui 6 Muito bem Ei garota Então galera Esse foi o vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreve no canal Para você saber mais De treino E essas coisas Eu faço também blog Muita coisa Eu já fiz de série Um monte de coisa Aí eu vou começar agora A treinar os cachorros Então Deixe seu like Compartilhe E galera Falou Foo